Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é um maquia e fala por isso estou assim de cara lavada porque não tinha outro jeito, né, de aparecer aqui então não reparem as minhas olheiras mas eu tô indo pra São Paulo daqui a pouco e aí eu falei assim, ah, já que eu tenho que me maquiar vou me maquiar com as meninas porque fica mais legal, né, aí a gente aproveita e já conversa já que esse é o último vídeo do Verda que atrasou super, mas eu vim aqui terminar lógico, né, comecei, então tem que terminar bom, então vamos começar eu vou chegar agora mais perto, né, porque senão vocês iam se assustar logo na introdução do vídeo, certo? então vamos começar o make bom, então como eu disse, eu tô indo pra São Paulo então eu não preciso super me maquiar porque eu não vou sair na hora que eu chegar eu só vou ver meu namorado mesmo então pelo menos uma cara assim mais de acordada assim, uma pele mais bonitinha, né que ninguém é obrigado, né, ver essas olheiras aqui bom, então eu vou começar com o Balmy esse aqui é da IOS e tá muito frio eu moro no interior de São Paulo, mas aqui também tá frio então começa a fazer frio, minha boca já fica toda rachada e tá chovendo, né, e eu preciso que minha maquiagem dure e tal porque até eu chegar lá vai demorar um pouquinho então eu vou começar com um primer esse aqui é do L'Oreal, é o Revitalift Blur Mágico e eu amo esse primer aqui é o primer que eu uso em mim, uso nas minhas clientes e todas adoram, sabe porque dura super e ele é ótimo pra quem tem ruguinhas, linhas de expressão e tal porque ele tem esse efeito tipo meio Photoshop assim fica mara então eu ponho um pouquinho aqui no dorso da minha mão e vou aplicar em todo o meu rosto todo mesmo, tá? não só nos pontos mais... tipo onde tem poros e tal vou aplicar no rosto inteiro bom, então último vídeo, né, do VEDA eu espero muito que vocês tenham gostado se eu não gravei algum vídeo que vocês pediram de sugestão que no caso foram muitas sugestões muito obrigada, eu agradeço super eu vou gravar agora nesse próximo mês a gente vai ter vídeo duas vezes por semana e eu acho que vai ser vídeo de terça e quinta tá? que eu acho que fica melhor porque senão seria de segunda e sexta aí eu acho que fica muito espaçado então terça e quinta eu acho que é o ideal e aí agora eu vou vir com a base da Vult HD que eu tô amando tô tipo apaixonada a minha cor é a B15 e eu acho que ela deixa um acabamento bem bonito na pele eu vou aplicar com a esponjinha ela não tá úmida eu esqueci de umedecer mas vai assim mesmo não tem problema eu só não reparei como que ela fica em foto, né porque normalmente as bases HD deixam uma pele sensacional, né em vídeo e foto normalmente não, né elas deixam mesmo e essa aqui eu não sei eu não vi como fica eu tirei foto mas era noite então não deu pra ver direito eu tava dentro do cinema eu mostrei lá no stories do Instagram se você ainda não me segue me siga lá é arroba barbara bov e o legal desse vídeo também além de ser tipo maquiagem assim real que eu tô indo pra São Paulo daqui a pouco é... eu tô usando as maquiagens que eu separei na minha necessaire então fica bem real pra vocês saberem aí o que que eu tô levando o que que eu vou... o que que eu pretendo usar bom, corretivo é Natura Aquarela na cor médio 02 e esse aqui é novinho eu acabei de abrir porque o outro acabou eu vou gravar vídeo de produtos acabados e eu não vou levar o corretivo da Ruby Rose porque eu preciso testar mais eu achei ele um pouco amarelado e ele me deu um... um pouco de ardência eu acho na minha pele então eu preciso testar de novo pra ver se é realmente ele eu falei que a minha pele é muito sensível, né? então é muito complicado me adaptar com os produtos mas eu gosto bastante desse aqui ah, deixa eu mostrar antes que eu faça sujeira eu vou usar o pó da Katarina Hill aquele pó translúcido rosado e... eu tô amando esse pó eu achei ele muito fininho, gente eu adoro pó bem fininho e esse aqui é super, sabe? ele é ótimo pra selar corretivo pelo menos quando eu usei já usei duas vezes e eu, tipo, amei eu vou aplicar com a esponja mesmo sério, eu tava olhando aqui e fica muito bonito tipo, não dá aspecto de pó, assim, bem... eu não sei explicar é um pó bem fininho eu vou aproveitar hoje e vou ver a duração dele, sabe? pra ver se ele dá uma craquelada depois porque, às vezes, acontece, né? eu tenho umas linhas já abaixo dos meus olhos então, pra craquelar produto é um pé na roda um pé na roda uma mão na roda eu e os ditados e agora eu vou pro blush eu vou passar o da Hot Makeup de sempre, né? devia falar vou passar o blush de sempre blush que eu só uso ele tenho mil blushes e só uso ele eu vou dar uma caprichada no blush porque como eu vou demorar pra chegar às vezes, quando eu chego lá e eu passo bem pouquinho eu já chego sem blush, sabe? então, eu vou dar uma caprichada aqui tipo, vou dar uma chinelada tirar só um pouco do excesso porque aí já é demais, né? lembrei o que eu tenho pra falar enquanto eu vou falando aqui eu vou preencher na sobrancelha nós chegamos nos 3.500 inscritos muito obrigada eu tô muito feliz e já já vamos para os 4.000 inscritos sério, eu tô muito empolgada muito feliz então, muito obrigada vocês são incríveis e obrigada por sempre participarem sempre responderem quando eu pergunto as coisas enfim, vocês são demais e eu nunca imaginei chegar nos meu, 3.500 inscritos pra mim é muito surreal parece pouco mas pra mim é muito surreal então, ó tô preenchendo bem de levinho senão eu vou chegar lá e meu namorado vai falar assim minha filha, onde é que você vai com essa sobrancelha? ai, tô louca pra usar isso aqui que eu comprei ontem e quero mostrar pra vocês então já vou testar que é o Rímel Novo da Maybelline aqui fala Cílios Sensacionais não sei porque eles traduziram eu gostava muito de Lash Sensational mas tudo bem mas vou usar a máscara de Cílios Cílios Sensacionais e essa máscara de Cílios tava esgotada em todos os estandes da Maybelline até em farmácia nunca tinha visto em farmácia tipo, normalmente a Drogazil tem um estande gigantesco da Maybelline umas prateleiras enormes não sei como é que fala eu falo estande mas não tinha jeito nenhum o único lugar que você achava essa máscara era nos quiosques da Maybelline nos shoppings e tal e tipo assim toda vez eu ia em shoppings diferentes e tava sempre esgotada sempre e se eu não me engano eu tinha escuta da mulher falando que tava R$60,00 essa máscara aqui aí ontem eu fui na perfumaria pra variar, né? que eu amo perfumaria e tinha que é aqui na NAB aqui na minha cidade e eu paguei R$42,45 acho que é isso ah, deixa eu mostrar o aplicador pra vocês aproveitar ele é assim, ó ele é bem diferente é das cerdas que eu gosto cerdas de plástico ele faz tipo uma curvinha e aqui em cima as cerdas são maiores olha aqui e embaixo tem cerdas também só que ela é bem curtinha bem pequenininha então não sei como funciona vou aplicando aqui bom, se ela não ficar muito boa eu vou perdoar, né? porque eu comprei ontem e eu nem abri ainda então ela tá bem molhadinha eu tentei tirar o excesso, né? mas é normal a máscara de cílios ser assim logo no começo ela tá bem molhada porque ela tá juntando bem sabe? os meus cílios aí eu não vou nem pegar mais produto e vou aplicar do outro lado porque como já tá mais sequinho eu acho que vai dar pra ver melhor o acabamento dessa máscara falam que é muito boa eu tava ontem fuçando no Pinterest e tava lá top 5 máscara de cílios e essa aqui tava em quinto lugar de alguém que eu não vi quem era então tipo tinha a Day Are You em quarto e em terceiro tinha aquela Roller Lash da Benefit que eu nunca testei em primeiro lugar tava aquela Better Than Sex da Too Faced que não vende no Brasil eu sou louca pra testar essa também porque o pessoal fala muito dela bom, apliquei aqui eu vou chegar de pertinho pra vocês pra mostrar como é que ficou essa máscara nova que eu tô lá super empolgada ela tá meio molhadinha ainda dá pra ver que ela juntou um pouquinho os meus cílios mas eu acho que ficou bom né? eu acho que sequinha quando ela secar mais um pouquinho vai ficar sensacional mas ó ela já deu uma baita de uma alongada e ó que ela é novíssima né? o que vocês acharam? me contem aí e vou passar esse batom aqui da Lancome que eu gosto muito dele porque ele é um nude mais puxado pro tipo um nude acinzentado mais pro lilás um roxinho assim e eu gosto muito dele tá acabando já e aí eu deixo o nome dele aqui embaixo também mas eu vou tentar falar vai? vou me arriscar é L'Absolu Rouge na cor 355 esse batom aqui foi o que eu peguei da minha mãe que ela ganhou de presente e eu acho ele maravilhoso tipo um nude bem chique assim sabe? bom meus amores então foi isso esse foi uma que fala assim bem real né? de uma maquiagem mais fresh mais dia a dia e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e também espero que vocês tenham gostado do VEDA porque esse último vídeo do VEDA que triste mas continuem me deixando sugestões eu não vou sumir tá bom? eu prometo dois vídeos na semana tá? eu só não sei os dias ainda direitinho mas eu aviso vocês ou no stories ou na fanpage enfim então me sigam lá nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau